Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma palestra aqui na Semana Pedagógica. Quero começar agradecendo a Monchote pela oportunidade de estar aqui com vocês, da gente ter essas trocas. A Semana Pedagógica, gente, é incrível. E aproveitem, assim, tudo que vocês puderem em termos, assim, de conhecimento, de trocas. Vocês não vão se arrepender. Pra quem não me conhece, eu sou a Ana Lívia e hoje a gente vai falar sobre um tema que, assim, tem se mostrado uma tendência na área, que é a gamificação. Gamificação como estratégia pra engajar os alunos. Será que isso funciona mesmo? Como que a gente usa essa estratégia em sala de aula? Como é que a gente pode trazer isso pro contexto da educação? Então, vamos falar sobre isso. E eu acho importante começar respondendo a seguinte pergunta. Por que falar sobre gamificação? Qual que foi o que motivou trazer esse tema aqui pra vocês? Pra responder isso, eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência como professora nesse ano de 2022, né? No ano passado, no caso, provavelmente, você tá vendo essa palestra, 2023. No ano passado, a gente viveu um ano muito delicado na educação, que foi um ano de retorno pro presencial. Então, a gente tinha, vindo aí de um sistema de ensino remoto. Então, a gente teve, claramente, uma defasagem de aprendizagem. Os alunos, assim, às vezes era pra estar numa série, mas a gente observava que os conhecimentos estavam de séries passadas. A gente teve problemas com indisciplina. Quando eu falo a gente, tô falando, assim, da minha experiência. E também ouvindo colegas da área, tá? Alunos desmotivados, não querendo estudar. Enfim, é um conjunto de fatores que a gente já vivenciava, mas que parece que eles ficaram muito mais, assim, notórios agora, né? Nesse retorno do presencial. E aí, pensando nisso, era necessário buscar estratégias de ensino que não só envolvessem os alunos, assim, que motivassem eles, mas que também proporcionassem uma aprendizagem do conteúdo. E muitas pesquisas nos mostram que as metodologias ativas, elas têm sido muito eficientes nesse processo. Porque se você tem o aluno como um protagonista ali na aprendizagem, as chances dele estar engajado, dele estar motivado, elas são muito maiores do que quando ele está em um papel passivo, né? De receptor de informações. Então, quando a gente pensa nisso, em metodologias ativas, muitas pessoas acreditam que a gamificação é uma metodologia ativa, mas isso não é verdade. A gamificação, ela está dentro das metodologias ativas. Se a gente for pegar o termo metodologia, e vamos fragmentar ele, método mais logia. Método é caminho, é um processo, né? E logia é o estudo. Então, metodologia é, na verdade, estudo do caminho. São os referenciais teóricos que embasam aquele caminho, aquele direcionamento. Dentro das metodologias ativas, a gente encontra métodos de ensino e estratégias de ensino, que também são coisas diferentes. E é muito comum as pessoas misturarem isso tudo. Mas, como a gente está aqui falando, né? Para professores, a gente está aqui mais direcionando, assim, para um lado, para uma ponte entre teoria e prática, vamos começar a diferenciar esses termos. Quando eu falo, então, sobre método, eu estou falando de um passo a passo. Eu, Ana Lívia, tenho um método de lavar louça, por exemplo. Então, ah, eu separo primeiro, eu lavo copo, depois eu lavo talher, depois eu lavo prato, depois eu lavo, né, do menos, que está com menos gordura, para o que está com mais gordura. Enfim, esse é o meu método. Então, toda vez que eu vou lavar louça, eu vou cumprir esse passo a passo. Eu tenho esse método, entende? E ele é um método que ele não está embasado nas vozes da minha cabeça. Ele tem uma lógica. Então, eu sei que se eu pegar e começar lavando uma panela que está com muita gordura, essa gordura vai passar para a esponja, aí eu posso passar isso para outros, né, talheres, enfim, para outros pratos, enfim. E aí, esse estudo, então, ele está dentro ali de um referencial, entende? Então, o método de ensino, ele tem um caminho bem definido. A estratégia de ensino, não. Ela foca mais em etapas, só que essas etapas, elas estão dentro de um processo, elas não precisam ser bem definidas nesse sentido, tipo, eu preciso começar, por exemplo, lavando um copo. Não necessariamente. Então, a estratégia pode ser entendida como, por exemplo, qual detergente eu vou usar? Se eu vou usar detergente, sabão em pó, sabão em barras, é o que eu coloco ali que vai muitas vezes me ajudar a fazer esse método. Então, o método e estratégia são coisas que estão ali muito similares, elas andam lado a lado, mas são coisas diferentes. Ao mesmo tempo que o método, ele tem uma rigidez maior em termos de caminho, a estratégia não. Eu posso trazer, eu posso adaptar isso para o meu contexto, tudo bem? E quando eu tenho métodos ou estratégias que os alunos, eles estão em um papel de protagonista, isso se enquadra dentro de metodologias ativas. Agora que a gente já está mais familiarizado com esses termos, existe uma estratégia de ensino que ela vem se mostrando muito eficiente, que é a gamificação. Então, a gamificação, a gente vai ver aqui que não tem um passo a passo se eu fizer isso e se isso, eu vou estar gamificando minha aula, entende? A gamificação, ela tem elementos ali que se a gente usar, já é considerado uma gamificação. Ao contrário, por exemplo, se eu for fazer uma rotação por estações, nesse caso, eu já tenho métodos mais definidos, a gamificação, não. E aí, pensando nisso, o que você vai aprender nessa aula? Eu separei aqui alguns tópicos principais para você ir também se orientando durante a nossa palestra, combinado? Então, a gente vai ver qual que é a definição de gamificação, importantíssimo, né, gente? Não tem como a gente começar essa conversa sem ver a definição. Nós vamos entender a relação entre gamificação e motivação. Vamos ver por que gamificar uma aula, né? Tá, legal, entendi o conceito, mas, assim, vale a pena eu trazer isso para o meu contexto? Vale a pena eu gamificar uma aula? E, para fechar, alguns exemplos de tecnologias educacionais que podem nos ajudar a fazer esse processo de gamificação. Combinado? Então, vamos lá, começando no que é a gamificação. Quando a gente busca definições na literatura, você encontra várias. Não existe uma definição que, ó, gamificação é isso. Então, o que a gente faz? Toda vez que, quando a gente for usar uma definição, a gente vai combinar e escolher uma. Então, a definição que eu vou trazer aqui para vocês é uma definição que ela é muito utilizada. Ela não é única, mas ela é muito utilizada. Que ela é a de deterding. Eu não sei falar direito. Gente, essa parte eu vou ficar devendo. mas ele traz o seguinte que gamificação é o uso de elementos de jogo em contextos que não são de jogo. Então, vamos lá, né? Prometeu tudo, entregou nada. É o uso de elementos de jogo em contextos que não são de jogo. E aí, você pode virar e falar para mim, Ana Lívia, o que são esses elementos de jogo? Elementos de jogo é o mínimo que eu preciso para considerar uma coisa como jogo. E aí, eu faço uma pergunta para você. o que um jogo ele precisa ter para ser considerado um jogo? Pega aí, vamos pensar um exemplo de qualquer jogo que você goste. Pode ser um jogo físico, um jogo virtual, enfim. Pense em um jogo que você gosta e agora pensa o que faz esse jogo ser considerado um jogo? Aí, você pode trazer vários fatores. Ah, esse jogo aqui tem um tabuleiro, por exemplo. Ele tem peças. Ah, esse jogo aqui ele tem regras. Então, assim, vai pensando aí o que pode ter de elementos. E aí, o que esse autor ele fala é que a gamificação é quando eu pego alguns desses elementos e levo para contextos que não tem jogo a princípio. É a educação, por exemplo. Ok? Então, esses elementos também, gente, nós vamos usar aqui como definição da McGonagall que ela define quais elementos são esses para a gente considerar que é uma gamificação. O primeiro deles é meta. Então, sim, a gente precisa pegar uma meta e trazer ele para esse contexto que não tem jogo. Precisa ter regras, precisa ter um feedback e precisa ter também participação voluntária. Falando assim, mas no geral, parece muito amplo, mas a gente vai especificar agora em cada um desses elementos, tá? Começando pela meta. O que é a meta? Ela é basicamente o propósito de jogo. O que você tem que fazer naquele jogo? Como é que você sabe se você vai ganhar aquele jogo, se você está mais na frente ou não? Então, é basicamente o que tem que fazer ali. A meta do jogo, gente, que vai manter o foco e orientação do jogador. Vamos pegar aqui um jogo muito tranquilo, o Uno. Qual que é a meta do jogo? Além de desfazer amizades. Porque o Uno é assim. Se você nunca jogou o Uno, você está vivendo errado. Então, o Uno, você pode ter, assim, uma amizade de anos. Se você jogar uma carta, assim, mais quatro, acabou. Acabou a amizade, acabou tudo. Mas a meta do Uno, por exemplo, não sei se vocês viram esse formato de Uno, gente, ele é novo. Ele está meio minimalista. Eu gosto das cartas mais coloridas. Mas agora o Uno está assim. A meta do jogo é o jogador acabar com as cartas na mão. Não ter mais nenhuma carta na mão. E ir abaixando até zerar. E aí, essa é a meta. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Então, o meu foco, a minha orientação do jogo, todas as estratégias que eu traçar vão ser para cumprir essa meta. Até aqui, tudo bem? Mas, além de metas como elemento de jogo, a gente também tem que ter regras. Porque se você me falar a sua meta é abaixar as cartas, eu posso pegar as minhas cartas e jogar assim e falar, ganhei o jogo. Não, não, não. Esse jogo tem regras, meu amor. Então, as regras são aquelas condições para atingir a meta. Não é terra sem lei. Né? Aqui a gente tem regras. Então, ela vai conservar o propósito do jogo além de também manter o jogador estimulado. Porque se ele sabe que tem regras que ele não pode fazer o que ele quiser, ele tem que ficar atento. Então, eu sei que, por exemplo, no Uno, se alguém joga uma carta azul, eu tenho que jogar uma carta azul ou então uma carta com o mesmo número que está ali. Sabe? Então, eu sei que tem essas regras. E aí, eu preciso respeitar para que o jogo ele se mantenha, assim, para que a gente consiga fazer esse jogo acontecer. Então, tá. A gente viu que tem que ter meta, regras. Qual que era o terceiro mesmo? Esqueci. Me ajuda aí. Ah, tá. Feedback. O feedback, gente, ele é um dos pontos mais importantes. Porque ele está ensinando quando o jogador está indo bem ou quando ele não está indo bem no jogo. Quando ele acerta ou quando ele erra. Então, a gente tem que entender que o feedback ele não é um obstáculo, mas é sim um incentivo. Por exemplo, a gente ainda está falando do Uno, né? Se eu estiver jogando Uno e eu vejo que o meu oponente está com quatro cartas na mão e eu estou com 30, eu estou tendo um feedback claro ali de que eu estou fazendo alguma coisa errada. Tem jogos, claro, que são sorte, mas a maioria a gente consegue traçar ali estratégias de acordo com as cartas que a gente vai recebendo. Então, o feedback ele vai te ajudar a entender melhor o jogo e vai te ajudar também a ser um jogador mais assertivo. Então, o feedback ele é essencial nesse processo. Vamos lá. Meta, regras, feedback e o último, participação voluntária. Então, a medida que eu apresentar essas regras, que eu apresentar como é que o jogo funciona, a pessoa, ela tem que querer jogar. Então, é aquele negócio, joga quem quer. Ai, mas está valendo o ponto. Se você não jogar, você perde o ponto. Já não é uma gamificação. Entende? Então, tem que ter um consenso ali entre os jogadores. você tem que apresentar tudo e se a pessoa falar não, gostei, vamos jogar e esse contexto, cumprir com esses quatro elementos de jogo, aí sim você vai estar gamificando. Você vai ter ali um ambiente de gamificação. Ok? E aí, gente, pensando nisso, a gamificação, ela não é exclusiva da educação. Por quê? Vamos lembrar da definição lá que eu apresentei para vocês? É quando a gente pega elementos de jogo e traz para um contexto que a princípio não tem jogo. A gente pode trazer para a educação, mas a gente também pode trazer para outros contextos. Então, por exemplo, empresas. Tem muitas empresas que gamificam o processo seletivo. L'Oreal é um deles. Então, quando vai contratar, eles abrem geralmente um prêmio. Enfim, tem um monte de regras lá. Eles pegam esses elementos de jogo. O objetivo é contratar pessoas capacitadas para trabalhar na empresa. Porém, eles gamificam esse processo. Então, isso é super legal. Tem outras empresas que também gamificam às vezes processos de vendas e aí aumenta a lucratividade, aumenta o faturamento da empresa. Então, isso também é interessante. Quando você gamifica às vezes um processo interno, seus funcionários, eles ficam mais animados. Entende? Sabe aquele negócio funcionar do mês? Geralmente, é uma mini gamificação que tem ali que tem aquela foto da pessoa que é horrorosa. Ninguém gosta de colocar aquela foto lá. Mas é um sinal ali. A gente tem indícios de que é uma gamificação. não só em empresas, mas eu já vi também gamificações em museus. Às vezes, um museu, um museu, no caso, um exemplo específico que é esse aqui, ele baixou, ele instalou um aplicativo e esse aplicativo, a pessoa, ela tinha que, a meta era conseguir as cartas e você ia achando as cartas à medida que você explorasse o museu. E aí, tinha umas regras, enfim, tinha o feedback. então, se você fosse, colocasse uma cartinha no lugar errado, ele te avisava. Tinha todo esse processo. A gente pode também pensar em gamificação do turismo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem locais, tem pontos turísticos que gamificam. Então, a gente tem, por exemplo, cidades que criam aplicativos, que incentivam o turista a conhecer determinados locais. Então, à medida que ele for cumprindo metas, ele ganha pontos, ele pode trocar esses pontos por determinadas coisas. Então, é bem interessante. Tem muitas cidades, muitos locais que também trazem a gamificação para esse contexto. Então, ela não é exclusiva da educação, mas claro que a gente, nós professores, podemos se apropriar dessa estratégia. Ok? E aí, pensando em tudo que eu já apresentei para vocês. Se eu pegar um jogo, Banco Imobiliário, um jogo host, eu adoro, gente, eu sei, meu sonho de infância era ter aquele que tinha o cartãozinho, sabe que passava cartão, maquina de cartão? Na minha época era só, era dinheiro. Ah, eu era doida de maquina de cartão. Se eu pegar Banco Imobiliário e levar para a minha sala de aula para ensinar algum conceito a partir desse jogo, é uma gamificação? Vou reformular a pergunta. Eu sou professora de História e quero ensinar capitalismo e vou usar Banco Imobiliário para fazer isso. Levo o jogo e vou jogar lá com os meus alunos. Eu estou fazendo, isso é considerado uma gamificação? Sim ou não? Pensa aí. Dois segundos. Um, dois. Pensou? Então, gente, nesse caso, isso não é uma gamificação e até uma concepção errônea que as pessoas têm de que gamificar é fazer jogo, é levar jogo. Não. Gamificar é você pegar os elementos de jogo. Quando eu levo um jogo que já está pronto, quando eu trabalho com jogo, isso tem um outro nome. a gente chama isso de atividade baseada em jogo, aí já é outro referencial teórico. Pode ser que esteja dentro de metodologias ativas também, mas aí já é outra coisa, entende? Então, não são coisas semelhantes. Então, é um grande erro achar que gamificar é levar um jogo para a sala de aula. Não. Vamos pensar agora em termos de como que a gamificação ela pode me ajudar na motivação e até mesmo no engajamento dos alunos. Vamos lá, gente. Tenho dois exemplos aqui. Esse jogo, eu acho que você já jogou ele. Se você não jogou, você também está vivendo errado. Pac-Man, famoso Pac-Man, tinha celular, aquele celular que não tinha nem tela colorida, sabe? Vamos supor que você nunca jogou esse jogo. É a sua primeira vez jogando. E aí você começa a explorar. Você sabe que você tem que acabar com essas bolinhas brancas, você vai ir e esses fantasminhos começam a ir atrás de você. Só que aí você não sabe o que acontece se você trombar com um fantasma. O que você vai fazer? Uai, eu vou fugir aqui, mas vamos lá. Vai que você tromba com ele. O que acaba? O jogo. Então, assim, fim de jogo. Aí tem que começar a fase novamente. Quando você esbarra nesse fantasma a primeira vez, qual que é a tendência? Você falar, tipo, nossa, não vou jogar isso nunca mais. Eu errei aqui, então eu vou desistir. Eu não vou jogar mais esse jogo. ou então você fala, pô, fantasminha, né? Safado, agora eu vou conseguir passar dessa fase. Então, vou tentar de novo. A tendência em qualquer jogo, quando você não vai bem, quando você tem um feedback negativo, né? Porque isso é um feedback negativo, é um sinal de que você errou ali no jogo. Você tenta de novo. E aí, se não dá certo, você tenta de novo e tenta de novo e tenta de novo. Qual que é a grande pegada de trazer esses elementos de jogo para a educação? Quando a gente está em sala de aula e a gente faz alguma pergunta para o aluno, o que é a tendência? Ninguém responde. Então, assim, a gente faz uma pergunta para a turma, né? Silêncio. Eles têm o quê? Medo de responder errado. E a gente, e tudo bem, porque a gente tem um sistema punitivo na educação, no sentido, assim, se você erra uma questão na prova, o que acontece? Você perde ponto. Então, isso está muito enraizado. Mas, quando eu pego e trago esses elementos de jogo, o aluno, ele não tem medo de errar. Ele errou, mas ele vai tentar novamente, porque isso caracteriza o jogo. Então, a gente tem aqui essa parte de integração do erro na aprendizagem. Tudo bem você errar. Se você errar, você tenta de novo e tenta de novo até você conseguir. Até você conseguir. E esse processo, esse processo de aprender com os erros, gente, é o que fundamenta ali a aprendizagem. Isso é lindo. Isso é incrível. Eu sou suspeita, mas isso é sensacional. Então, por isso que é uma estratégia que dá muito certo na educação. Não só na educação, mas em outros contextos. Porque ela motiva a pessoa a continuar, mesmo se ela tem um feedback negativo. Além disso, aí eu vou pegar com outro jogo, tá bom? Esse jogo, gente, meu irmão gosta muito de jogar. Chama God of War, Deus da Guerra, né? E aí, eu achei muito interessante, assim, eu zero, não sei jogar, não sei aspectos de nada desse jogo. Mas aí, teve um dia que meu irmão começou, a gente começou a trocar uma ideia, aí ele começou a me falar de mitologia grega. Eu falei, gente, falei, uai, João, de onde você aprendeu isso? Ele falando o nome de Deus, enfim, contando histórias e trazendo, sei lá, um monte de informação. Eu falei, nossa, onde você aprendeu isso? Ele falou, olha, no meu jogo. Então, quando a gente joga, dependendo do estilo de jogo, existe uma aprendizagem tangencial. O que é isso? É quando você aprende jogando. Então, meu irmão, de tanto que ele jogou esse jogo, e esse jogo, ele tem ali um storytelling que traz aspectos da mitologia, enfim, aspectos históricos, ele foi aprendendo. Então, meu irmão aprendeu jogando. A gente chama isso de aprendizagem tangencial, como eu falei. Então, esse também é uma super vantagem, porque além do aluno estar motivado, ele estar jogando, ele também está aprendendo nesse processo, ok? E, para a gente pensar aqui, por que então eu posso, eu tenho, né? Na verdade, eu não tenho nada. Por que gamificar uma aula? Será que pensando nisso tudo ainda vale a pena? Deve dar muito trabalho. Mas vamos lá, vamos conversar. Quando a gente pensa, então, em trazer a gamificação para o nosso contexto de sala de aula, a gente tem aqui três fatores super importantes. Primeiro fator, gente, a gamificação, ela promove a aprendizagem. Então, foi como eu falei, em questão de aprendizagem tangencial. À medida que você está ali vivendo essa experiência, você também está desenvolvendo habilidades e competências, que inclusive o professor, ele pode escolher de acordo com a BNCC o que ele quer trabalhar. Então, o aluno, ele está ali desenvolvendo habilidades a todo tempo. E aí, esse é o ponto mais importante. E a gamificação, gente, o foco não é aprendizagem. Aprendizagem, ela é consequência de um processo em que o aluno, ele está engajado, ele está motivado. Então, a gente traz essa estratégia para a sala de aula quando eu estou lidando com o contexto de que meus alunos estão desmotivados. Ah, meus alunos estão dormindo muito. Então, vamos lá, gente, vamos acordar. Vamos trazer aqui. Você traz os elementos de jogo, motiva e, consequentemente, quando eles estão nesse papel ativo, eles conseguem aprender determinado assunto. Assim, espera-se, a tendência para eles aprenderem aumenta consideravelmente. Então, promove a aprendizagem, motiva a ação, como a gente falou. Então, ele cobre falhas de engajamento, seus alunos, se você está percebendo que existem essas falhas, tem que trazer essa estratégia e aí a gente conversa. Ela tem uma aprendizagem centrada no estudante, como a gente falou, gamificação é uma estratégia que está dentro de metodologias ativas em que o estudante, ele tem ali, ele é um foco, tem um papel principal ali como protagonista. Então, isso é interessante. E a gente associa também, né, a aprendizagem com a diversão. Então, isso motiva o aluno a fazer, a tentar, a fazer atividade. Além de que, também, é um processo que envolve as pessoas. Então, geralmente, a gamificação na educação, a gente tem vários, assim, dá para fazer de várias formas, mas costuma ser em grupos. Então, às vezes, é uma resolução de um problema, um desafio que você apresenta, que está relacionado ali com a sua disciplina. E os alunos, eles têm que trabalhar em equipe para resolver isso. Então, além dele estar desenvolvendo habilidades e competências, assim, relacionadas ao conteúdo, ele também está extrapolando isso. Então, ele está desenvolvendo, às vezes, habilidade de liderança, trabalho em equipe, habilidade de comunicação, de organização das ideias, e isso é sensacional, isso é muito importante, e a gente precisa trabalhar isso mais com os nossos alunos. E para fechar, então, gente, a nossa palestra, que é uma coisa, assim, bem pontual, bem prática, assim, que eu quero que você saia daqui já com essa ideia de, nossa, vou fazer isso com os meus alunos. Eu trouxe aqui algumas possibilidades de tecnologias educacionais que você pode utilizar para te ajudar nesse processo de gamificação. E aí, tem um ponto super importante. Quando eu falo de tecnologia educacional, eu não estou falando, necessariamente, de recursos digitais, porque as pessoas fazem essa analogia. Ah, tecnologia educacional, então, ah, é um negócio digital, precisa de internet. Não. Aqui, a gente vai definir como tecnologia educacional qualquer recurso que você utilize como um meio para fazer uma ponte entre aluno, experiência pedagógica e professor de forma que você aprimore o ensino. Então, qualquer ferramenta que te ajude a fazer essa ponte entre aluno, experiência pedagógica e professor, a gente vai considerar como uma tecnologia educacional. Pensando nisso, um quadro, por exemplo, dependendo da forma como você usa, ele pode ser considerado uma tecnologia educacional. Perfeito? Eu trouxe aqui para vocês três exemplos de coisas, de tecnologias educacionais que você pode utilizar. A primeira, gente, folha de papel. É isso mesmo. Sem cancelamentos aí. Folha de papel, dependendo da forma que você usa, é possível gamificar. Então, assim, muitas vezes o professor, ele está em um contexto de que ele não tem recursos, ele não tem acesso à internet, os alunos dele também não têm recursos, não têm uma infraestrutura boa, a escola. E tudo bem, se você pensar naqueles quatro elementos da gamificação, você consegue trazer isso usando uma folha de papel. Então, eu tenho, por exemplo, uma aluna, eu sempre cito essa atividade dela porque eu acho incrível. A Luana, beijo, Lúcio, se você está assistindo essa aula, ela gamificou o visto no caderno com uma folha de papel. Então, ela fez uma folha, colocou lá, assim, as regras, a meta, que era conseguir não sei quantos carimbos, e aí, o que acontecia se não entregava uma atividade, acontecia isso, se entregasse três seguidas, ganhava um bônus. Então, ela gamificou isso, o visto no caderno. E ela falou, ela relatou que os alunos, depois dessa atividade, eles aumentaram bastante a participação em termos de entrega, eles começaram a fazer as atividades por causa desse negócio. Então, assim, tá vendo? Uma folha de papel, você consegue. Mas, se você é um professor mais tecnológico, se você quer alguns nomes, né, de tecnologias mais, assim, voltadas para isso, temos também. Uma que eu gosto bastante é o Carru, ou então, Quizzes. Para mim, gente, são duas ferramentas muito parecidas, eu uso mais o Quizzes em termos de, ele tem algumas opções que o Carru não tem, no gratuito, tá? As duas são gratuitas, mas com limitações, em ambos os casos, a gente precisaria de internet, no caso da escola, e o aluno, ele precisa de um dispositivo móvel, porque sim, você pode fazer na sala de aula, ou você pode atribuir isso como uma tarefa para a casa, também dá para fazer nesses dois sentidos. Mas legal quando você está na sala de aula. Então, nesse caso, ele é um pouquinho mais complexo, são ferramentas que precisa do professor, assim, precisa de um nível maior de esforço do professor para configurar. Mas é basicamente aquele estilo de quiz, né? Tem as respostas certas e erradas, enfim, se você acerta várias, existem bônus, o tempo de resposta conta, então você tem lá um objetivo, acertar um número maior de questões, né? De forma correta, você tem ali as metas, desculpa, né? A meta, você tem um feedback, então quando você erra, ele te fala que você errou, e assim, tem todo um processo. Eu acho super interessante, já usei em várias aulas, e tem muitos professores que gostam. E vamos pegar um outro exemplo, também de tecnologia educacional, porque o Carro e o Quizzes, eles foram feitos com esse intuito de gamificação, mas aqui eu trouxe um exemplo do Google Forms, que ele não tem essa finalidade, o Google Forms, ele foi criado a princípio para ser um formulário de pesquisa, para você fazer pesquisa, recolher, organizar dados, mas a gente também pode usar ele na gamificação. Então, por exemplo, ele é gratuito, diferentemente das outras tecnologias que a gente viu, tem que ter internet, o professor tem que elaborar, enfim, o aluno quando ele vai responder também precisa, só que aí, nesse caso, a gente pode pensar em várias possibilidades, eu consigo, por exemplo, construir um escape room dentro do Google Forms, trazer ali aspectos, colocar, às vezes, um tempo, um temporizador, colocar um desafio, então dá para a gente pegar ferramentas que a princípio não foram feitas com essa finalidade e se apropriar disso para a nossa área. Então, aqui eu convido você a usar a sua criatividade e pensar o que você pode pegar, se você usa uma ferramenta aí, já tem familiaridade, o que dá para fazer que eu consiga trazer esses elementos de jogo para essa ferramenta, de modo que ela te ajude a alcançar esse objetivo pedagógico. E para fechar, eu tenho um convite para você, então eu quero que você saia aqui dessa palestra e faça uma gamificação e se aproprie dessa estratégia, leve para o seu contexto, tenta pegar esses elementos e trazer para uma atividade que você já costuma fazer, ao invés de, por exemplo, ser uma atividade numa folha de papel, tenta, pode até ser na folha, mas tenta trazer esses elementos para você ver como que é interessante e como que muda a dinâmica da sua sala de aula. No mais, quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês, muito obrigada por ter escolhido essa palestra, para assistir, por a gente estar aqui juntos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me encontram nas redes sociais, eu estou ali no Você Só Dá Aula, você me encontra no canal do YouTube também, se você tiver alguma dúvida mais pontual, pode me mandar por e-mail que a gente vai conversando. Boa semana pedagógica para você, um beijo e até a próxima. E aí, gostou dessa palestra? Se você quiser dar o próximo passo para uma formação mais efetiva, te convido a conhecer a pós-graduação da Munchot Educação, denominada Aprendizagem Ativa e Tecnologias Educacionais. Durante os dias da Semana Pedagógica Munchot, teremos condições especiais. Se eu fosse você, não perderia mais tempo e começaria agora mesmo, abrindo essa imagem que está no QR Code aqui ao lado. e ali você vai encontrar todas as informações dessa incrível pós-graduação. Estaremos te esperando. Até lá!